A gente vai falar de saúde, mas agora, olha só, a nova unidade de suporte avançado do SAMU aqui de Joinville melhorou a qualidade do atendimento de urgência. Só neste primeiro mês que está operando, aqui na cidade já foram feitos 114 atendimentos a mais que o mesmo período do ano passado, quando Joinville contava com apenas uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do SAMU. Veja só. SAMU 192. É aqui na Central de Regulação das Urgências de Joinville que a unidade de suporte avançado do SAMU é acionada. São centenas de ocorrências de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátricas, entre outras, todos os dias. Ela se incomodou com alguma coisa? Aconteceu algo com ela diferente? Ou foi do nada que aconteceu? E ela tem alguma doença? Algo que toma remédio contínuo? Após o atendimento do médico regulador que presta orientações de socorro, as ambulâncias são acionadas quando necessário. Em situações graves, a unidade de suporte avançado é ativada e a equipe tem até 30 segundos para se preparar e se deslocar até as vítimas. Desde o mês passado, 26% dos atendimentos do SAMU na região foram feitos pela USA. Desde que a nova base entrou em operação, foram realizados 116 atendimentos a mais que o mesmo período do ano passado, quando Joinville tinha apenas uma base da USA do SAMU. Nós conseguimos melhorar muito nossos números. Tivemos um aumento de 46% na cidade de Joinville dos atendimentos comparado ao último ano, no mesmo mês. O que referencia mais de 116 atendimentos no mês de aumento, não totalizando... Então, um número é muito maior que isso. A segunda unidade avançada de Joinville vem para agregar. É um projeto da FAES, juntamente com o estado de Santa Catarina, onde houve mais de 6 milhões implantados em todo o estado para aquisição de novas ambulâncias, bases próprias do SAMU. A gente trabalha com casos críticos, né? O suporte avançado de vida, a UTI imóvel, ela trabalha com casos críticos. Então, é muito difícil da gente enumerar os casos, né? Mas, assim, casos de vítimas presas embaixo de caminhão, que a gente precisou já terminar de fazer uma amputação de membro, casos de várias vítimas, né? Acidente com caminhão, com ônibus, né? Com vítimas graves. É sempre um caso que deixa o médico muito apreensível, porque a gente tem mais de uma vítima e como que a gente faz para escolher quem que a gente vai atender. Isso é difícil, isso marca bastante. Além de Joinville, outras bases foram inauguradas no estado, que já conta com 23 usas. Um investimento de cerca de 6 milhões de reais, realizado em parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e a FAES. Uma segunda unidade em Joinville era algo muito importante, que o governo do estado e a FAES visualizaram e implantaram. E, com isso, todos os pacientes hoje, em Joinville, conseguem ter um atendimento de UTI imóvel na própria cena. Então, a qualidade do atendimento melhora muito ao paciente e ele consegue chegar ao hospital com uma estabilidade clínica muito melhor. As unidades de suporte avançado possuem médico, enfermeiro e um condutor socorrista. A ambulância é uma UTI imóvel e conta com todos os equipamentos, materiais e medicamentos utilizados dentro de um hospital, como incubadora para transporte de recém-nascido, cardioversor e respirador. A diferença que o SAMU faz é na rapidez e resolução dos problemas, na rapidez do atendimento, para a gente poder levar para o centro de atendimento mais adequado, para que aquele problema que aquela vítima teve possa ser resolvido da maneira mais rápida possível, para que ele não venha a ter problemas mais adiante. É impressionante a qualidade desse tipo de atendimento, o tanto quanto salva vidas. E a cidade só tem a ganhar com mais esta unidade de suporte avançado, essa USA que a gente acabou de ver na reportagem.